E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, depois de muito tempo aí sofrendo, chegamos novamente, eu digo novamente porque quem me acompanha no Insta já sabe que eu cheguei aí algumas vezes a 11, cara, e perdi, o negócio tá feio. Mas eu não quero vacilar e por isso eu trouxe um reforço aqui no canal, reforço lá do ômega, o Warrior, e aí Warrior, beleza cara? E aí Bruno, tranquilo, beleza? Tranquilão, cara, o Warrior tem um canal no Youtube, eu vou deixar o link aqui na descrição, já vou falar pra vocês uma coisa que a gente vai fazer também, mas ele vai me ajudar aí a conseguir fechar as 12 vitórias, ele vai me ajudar no meio da partida, ele vai dar algumas dicas, ele vai acompanhar ao vivo com a gente e vai ser muito top, se Deus quiser eu fecho agora né Warrior? Pelo amor de Deus Agora vai hein, agora tem que ir Agora tem que ir, e galera, como eu disse, ele tem um canal no Youtube, e eu vou fazer uma zoeira com o seu canal, Warrior, posso? Opa, vamos lá Demorou, então é o seguinte, o link dele tá aqui na descrição, todo mundo que clicar no link e no canal dele se inscrever no canal, pra ele bater 2 mil inscritos, 2 mil Warrior, tá bom? Opa, show de bola Aí sim, então é o seguinte, ele bateu 2 mil inscritos, nós vamos sortear um gift card de 50 lá no canal dele, rapaziada, então é só clicar aí no se inscrever no canal dele, vai lá, se inscreve, comenta no canal dele, hashtag carequinha, pra eu ver que você assistiu e se inscreveu no canal Se você tá inscrito, você tá concorrendo né Warrior? Pode ser? Isso aí Fechou Demorou, 50 aí galera 50 aí, mano, dá pra comprar umas ofertas aí hein cara É isso aí, então Vamos começar a zoeira, eu vou escrever aqui pra galera Acompanhar o jogo, cara, vamos lá Então é o seguinte, eles vão acompanhar o jogo também com a gente e vou buscar agora Cliquei aqui em batalhar e vamos que vamos, mano Gigante, mano, vou pegar gigante, gigante e horda Príncipe das trevas, não tem jeito, Príncipe das trevas e corredor, mano Bola de fogo, eu nem tô perguntando pra ti, mano Mosqueteira ou a nova carta, vou pegar a mosqueteira, o que você acha? A mosqueteira fica melhor mesmo, a nova carta tá meio fraca É, então, eu não consegui ainda, a ideia é legal, mas acho que ainda precisa de um buff de repente em vida, não sei A bola de fogo tá quebrando ela, né Tá mesmo Vamos lá Demorou, eu vou começar com o gigante aqui atrás, cara, o que você acha? Botar o gigantinho Gigantinho, Príncipe das trevas, ai, ai, lenhador, lenhador, lenhador Tá, ó, eu preciso montar meu contra-ataque, eu defendi com o lenhador de um lado, o gigante tá tacando do outro Acho que é Príncipe das trevas, né, cara, atrás do gigante Eu tô também com um barril de goblins, cara Tá, vamos de gigante das... é, gigante não É, Príncipe das trevas, bola de fogo em cima de tubo dali, na horda de servos Oi? Deu bom, deu bom, né, cara Acho que deu bom Bom, tá vindo agora a máquina voadora, eu tô com um goblins, acho que eu vou dar uma distraída Aqui atrás É, eu demorei um pouquinho, vacilei ali, hein, mano Não, mas de boa, de boa Ó, mosqueteiro aí na meia, já vai pegar a princesa Ah, gente... eita, é golem, mano É golem Puta, por isso que ele deu o gigante Ainda bem que a gente pegou o gigante, né, mano Porque o golem É complicado, eu gostaria do golem, mano Mas beleza, tá valendo Você sabe que eu curto... Eu curto um golem, mano Você gosta de lava round, né, mano Ó, tô se... Vamos tomar um dano gigante aqui, mano Nossa Três mosqueteiras, mano Três mosqueteiras, mano Cara, tenho bola de fogo, mas acho que... Acho que ainda não, né Bom, colocar príncipe das trevas aqui atrás Porque esse lado vai, né Vai conseguir passar Bom, vamos travar do outro lado Distrair do outro lado ali com uns... Ai, eu tô demorando Demorei muito Mas acho que vai dar bom ali, cara Deu bom ali, cara Deu muito bom, cara Deu bom, deu bom Ó, barril de goblins lá em cima do lado esquerdo Vai dar um dano lá também Olha o que tá acontecendo lá em cima, olha Nossa, mano Ó Eu desacreditei agora, mano Mas, cara Nós tomamos muito dano nas duas torres, cara Colocar o gigante lá na frente, mano Porque se o gigante pegar um pouco Eu tenho bola de fogo também Tá Gigante e lenhador Ó, esse é meu combo Só que com golem, mano Cê é louco Ai, três mosqueteiras, mano Se travar tudo ali vai ser lindo, hein Nossa, bola de fogo, bola de fogo Nossa, mano Mandei carinho Mandei um wow Ah, mano Cara Que doideira, mano O cara vacilou muito O cara vacilou muito Cara, eu jurava Eu jurava que a gente ia tomar um pau Por conta do golem, mano Por conta do golem Nossa Deu muito bom, cara Mano Conseguimos, mano Pelo amor de Deus Mano Cês Cês não tem noção Que a gente tá jogando isso aqui, cara A gente tá jogando isso aqui Desde manhã, né, Warrior Nossa O negócio tá louco Finalmente Finalmente Vamos coletar aí Cê já conseguiu também Na sua conta, né, mano Ou ainda não Vai jogar ainda, né Vou fazer hoje Meu Deus Aí colocamos Arqueiro mágico Na conta, mano Conseguimos o arqueiro mágico Meu Deus do céu Agora vamos Vou abrir esse baú aqui Será que vem lendária, mano Vi gente falando que ganhou O arqueiro também No baú, mano Bombardeiro Canhão Nossa Bombardeiro Canhão Flechas Ai, cara Esse baú tá Zica, 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 mano Cê é louco Golem de gelo Meu Deus Vamos lá Podia vir gigante, né, mano Cinco cartinhas, mano Mini P.E.K.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. é bom, hein Mini P.E.K.K.A. é bom, né, mano Vamos lá Espírito de gelo Espírito de gelo Minhas cartas comuns Estão tudo cheias já, mano Deixa eu ver se vem uma carta boa Nossa, falta duas, mano Valkyria Não vai vir gigante, mano É possível Será que vem lendária? Lendária Arqueiras, mano Não vai vir lendária, mano Trolou, mano Trolou Olha esse baú Podia vir gigante Ah, esqueleto gigante, mano Esqueleto gigante, mano Ah, entrou lá, hein Aí entrou lá Mano Esqueleto gigante Não veio nem o meu gigante Que eu queria, cara Que merda Veio bombardeiro Canhão Flecha Tudo que eu já tenho Deixa eu dar uma olhada aqui Na nova carta, cara Ela é bonitona, mano Ela é bonitona, mano Eu gostei Eu achei bacana ela Mas acho que ainda tem que mudar Algumas coisas, cara O que você acha? Dá pra mexer ainda, né, meu? Ela tá precisando de um book aí Melhorar um pouco de vida Porque ela morrendo pra bola de fogo Ela tá muito fraca É verdade Pô, vou aproveitar aqui Vou abrir o baú da coroa aqui, mano Também Gemas Mosqueteira Mago Zap E a última não vai vir lendária também É, a gente queria muita lendária Agora não veio nada Bebê Dragão Bebê Dragão já ajuda, mano Puta Cara É do seu deck, né? É, do meu deck Deck de Golem Bebê Dragão Eu uso até o Tornado Tá bacana, tá bacana Não vou reclamar não, cara Tá bom, tá bom Já tá bom demais Conseguimos fechar, cara Pelo amor de Deus, mano Conseguimos, cara Conseguimos Nossa, mano Ó, vocês não tão ligado Mas o Warrior tá comigo em calo aqui, ó Desde de manhã Tentando fazer o negócio virar A gente chegou em 11 11 barra 0 E aí não deu 11 barra 3 Chegou em 11 barra 1 11 barra 2 Nossa, uma loucura, né, cara? E aí, né? Parando raiva que nós te passamos, né? Nossa, cê tá louco, mano Bom Mas conseguimos Missão cumprida Graças a Deus, Warrior Obrigado mesmo, mano Ajudou pra caramba Demorou Tamo junto Cara, rapaziada É o seguinte Como eu disse pra vocês O Warrior Não é um jogador comum Já é um pro player Já joga um pouco melhor também Por isso que eu pedi ajuda pra ele também Sou um pouco esperto Falei, pô Vou pegar um cara que manja bem, né, mano? Mas é o seguinte Como eu disse pra vocês É verdade, pô É verdade Como eu disse pra vocês Ele tem um canal O canal dele tá aqui na descrição Vai todo mundo que vê esse vídeo Vai todo mundo pra lá No canal dele Clica no botão lá Vai pro canal dele Se inscreve no canal dele E já comenta lá Hashtag carequinha Deixa o seu like Que eu vou lá depois Comentar Olha, eu vou lá no seu canal Invadir, mano Nossa, aí sim, Bruno Aí sim Vou lá comentar Todo mundo que mandar lá Hashtag carequinha Eu vou comentar E quero ver geral Se inscrevendo lá Assim que bater 2 mil inscritos A gente vai sortear Um gift card lá, mano O que cê acha? Isso aí, mano Cê vai lá comigo, né? Demorou, vou lá A gente faz uma livezinha Faz uma zoeira Um vídeo E a gente sorteia Ela faz uma graça E a rapaziada vai se divertir Beleza? Demorou então, mano Obrigado, Water Valeu mesmo pela ajuda, mano Tomei o dia dele inteirinho, mano Valeu, rapaziada Obrigado também Todo mundo Vai lá pro canal dele já Assim que eu for aqui Assim que acabar esse vídeo aqui Eu vou passar lá Pra dar uma olhada lá também Se vocês comentaram, beleza? Tamo junto Valeu, Water Valeu, Bruno Tamo junto, mano É nóis Obrigado, tamo junto, rapaziada É nóis Fui 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 Legendas por TIAGO ANDERSON